Olha só que linda essa nossa parede da casa que é a parecida lojas aqui e você está chegando para ficar juntinho conosco, não é mesmo Ju? Olha só, o programa hoje já começou com os produtos expostos ali no nosso mostruário, nessa nossa parede estante, onde você vê vários produtos ali e já vai se inspirando, além dos produtos que a gente fala aqui durante o programa, esses produtos também estão lá na loja, viu? Agora Ju, eu quero fazer uma pergunta para você e para você que está aí em casa também, nos acompanhando. Você tem o costume de rezar o terço? Tenho certeza que tem, não é mesmo? Sabemos quantas são as pessoas que alcançaram graças com essa oração, não é mesmo? Costumo dizer, inclusive sempre falo, que você já deve saber, né? A minha avó sempre fala que cada ave maria que a gente reza é um degrauzinho que a gente vai colocando para chegar mais pertinho do céu. Agora nós sabemos também que o movimento do terço dos homens cresceu, graças a Deus, nesses últimos anos, cada vez maior é o número de homens que rezam o terço. Inclusive, aqui no Santuário Nacional, nós temos, se não me falha a memória, a maior romaria da Casa da Mãe Aparecida, é a romaria do terço dos homens. São homens de todo o Brasil que vêm rezar aqui e que até estremecem as paredes do santuário com sua oração, né Ju? É muita gente, olha, esse ano promete, viu? Mas para isso, pensando nessas pessoas que vêm de todo lugar do Brasil, nesses homens que vêm carregando seus terços, tem produto também especialmente para eles, viu? Hoje a gente vai falar da camiseta Terço dos Homens do Brasil, que irão se unir em oração na Casa da Mãe Aparecida, para juntos rezarem pela bênção e intercessão da nossa Mãe Padroeira, nessa grandiosíssima romaria, na qual a Bianca está citando aqui, contando para vocês também um pouquinho dessas curiosidades. Aliás, é a 15ª romaria do Terço dos Homens. E é claro que a loja oficial preparou uma camiseta especial para esse momento. E a gente tem um modelo, inclusive, para mostrar a camiseta, usando a camiseta aqui, né Ju? Temos modelo, que com o modelo dá para ver melhor, como fica, dá para se inspirar melhor, né? Oi, Caio, tudo bem? Tudo jóia com você? Caio está aqui, ó, usando a camiseta, e olha só que linda que é essa camiseta, gente. Tecido gostoso, tecido leve também. E é interessantíssima para você vir uniformizado aqui na Romaria, né? E essa estampa mostra aí a devoção e o amor da Mãe Aparecida. Ela, Ave Maria, cheia de graça, né Ju? Ela aqui na frente é sublimada, gente, perdão, eu ia falar outra palavra, 100% poliéster. E nas costas tem a etiqueta e o logo no Silk. Olha só. Olha as costas ali, ó. Tem ali a etiqueta mostrando realmente que é um produto oficial do Santário Nacional. O que significa que você pode até pedir aí na sua cidade para fazer uma parecida, mas essa você só encontra aqui, viu? Com essa qualidade só aqui. E aqui do ladinho também, né, Bianca? É, na manga, olha só que interessante. Nós temos aqui na manga, ali, o logotipo do Terço dos Homens, né, gente? Para mostrar que realmente essa camiseta é do Terço dos Homens, dos homens que rezam o terço. Agora, vira um pouquinho de frente de novo, Caio, para o pessoal de casa visualizar ali onde está gravado aí a Ave Maria. Está vendo? Ela fica no fundo, nesses letrins, bem suaves. E à frente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida ali, bem grandona, para não restar dúvida de que você é um homem que reza o terço para Nossa Senhora Aparecida. Bom, para você que está aí interessado na camiseta, quer vir uniformizado para o texto dos homens aqui no Santuário Nacional, Aproveite e peça já a sua, tá? R$ 54,90 ou então duas vezes de R$ 27,45. Ela vai do P ao XZ. Essa que o Caio está usando é um tamanho M, olha. Para você que gosta um pouco mais larga, daí você vai aí adequando ao seu gosto, tá bom? Verdade, verdade. Vou repetir para você o valor, tá bom? R$ 54,90 ou então duas vezes de R$ 24,45. Aproveite para consultar o frete, se você vai vir em Romaria para cá, para a Casa da Manhã Aparecida, já aproveita para fazer um pedido só, daí divide todo mundo o frete, né, Ju? Verdade, boa, boa ideia. Já vem todo mundo uniformizado aí e faça isso que a Bianca disse. Liga lá no DDD 12 3104 1200, já vai com o pacotão, pergunta quanto que fica o frete para todos e divide. Dividindo facilita para todo mundo, fica todo mundo muito feliz. Caio, muito obrigada, viu? Obrigada a você de casa também que esteve com nós até agora, até neste momento, porque nós vamos embora, mas a gente volta a qualquer momento com mais dicas. Mas continue aí na TV Aparecida, vê a programação especial feita para você. Até mais, tchau, tchau!